Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas o que vocês querem ver? Sangue! Pode pá, pode pá, pode cá, aqui se acerta com dó Cê sabe que agora é até revolto, pois cê entrou em B.O. Vou te dizer uma fita, olha só, esse daqui é o Sansão Só que eu já te explico qual que é a fita Cê sabe porque aqui agora, mano, não é potente É Sansão, fica azul porque não é homem na minha frente Só que calma, mano, aqui cê não me imite É tipo tinha azul, minhas ideias sem limite Isso daí aqui cê não acompanha Sabe que cê tenta, mas aqui você apanha Sabe por quê? Meu mano, eu já comparo É tinha, é vivo, claro, porque eu te bato e aqui eu nem esparo Mano, cê tenta comigo, mas esse é o mérito Eu sinto uma operadora na rua, Sansão sem crédito Sem rima e sem habilidade Minha rima não tem crédito, mas ela tem credibilidade É diferente, essa aqui é minha palavra Coisa que cê não tem e por isso cê não vai bem Disse que você é tina moral Olhando pra você eu percebi que sua rima não tem sinal Aê, então começa a procurar Entende, mano, que isso aqui eu venho me expressar E a minha rima é duradoura Ela não é de internet, mas ela é operadora E faz uma cirurgia nessa sua cara Entende, mano, até repara E com você eu me envolvo E se eu arrumei B.A. não tem problema Eu sou homem, eu resolvo Satisfação chega aqui, piracicaba Ele trombou, são só as decoradas dele, acaba É isso que dá, não ser improvisador E querer copiar o iude do camelô Aê, mas aqui pra você não tem Playstation Entende, mano, que eu posso você sair de eixo Aê, você quer vir falar De claro, de vive, de ti, de operadora, de celular Aê, pra você não vai dar boi Tá vendo a primeira fase? Da segunda não vai Dá um tchau, não, oi Aê, mas aqui você não pensa Entende, mano, que quando eu começo a rimar Você desforça Olha só pra mim, moleque Você não é homem, também não é chave Porque eu uso o Juliette Não é sinal por isso aqui que você apanhou Quando você dobrou o gafrão na rua Ativa aqui o sinalizador Então você sabe, mano, já morreu Até porque você tenta até comigo Mas você sabe, você perdeu Sabe por que, mano? Aqui você atrasado é internet E eu te mato, você liga o contato discado Aê, né 402, só no lamento É rime, punchline, grátis, 0800 Você sabe que 60 na verdade E o dia é jogo da vida Você perdeu, aqui é realidade Morou? Certeza, mano, é que você é freguês Caiu na bruxa, você perdeu Então passe a vez Aê, mora aqui no Cri Já esse cara não fica bonito Nem com a roleta da GQT Morou! Terceiro! 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 Por votos unânimes de todo mundo Vamos que vamos No terceiro hold Vem girar o cabão pra cima DJ! Vou! 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 Aê! E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Faz o que vocês querem ver Sangre Faz o que vocês querem ver Sangre Eu tive azar nessa roleta camarada Passou a vez Pro glaflow e ele não fez nada Não fez nada Pode pá Só que isso é batalha de rima Então você pode roletar Não fala De GQT Porque você some mais rápido Do que o comercial aqui Mano E isso aqui Tem SBG Isso aqui é rima Cuidado onde você vai se mexer Você quer falar aqui Que é tipo roleta E agora eu vou te explicando Mano Garfão é tipo coleta Sabe por que? Mano Aqui você vai correr É tipo roleta russa A bala caiu Vai morrer Morou? Ainda você dá esse papo Você quer falar de GQT Só que aqui eu me destaco Sabe aqui que você manda mal Não tô fazendo nada Então pra você É só um comercial Ae mano Ó que ladainha Roleta russa É de arma de feijão Só que nem feijão ele tinha Ae Você quer falar o que? O vacilão Roleta russa Sua arma de bixiga e feijão É uma de feijão Seu animal Que que você tá fazendo aqui Você é feijão Sebre eu sou legal Ae Meu mano Aqui no desenguerro Te comparo com feijão Pois na batalha leva ferro Vacilão O que que ele tá falando Sua rima é feijão Ae mano Não começa a querer falar Rima você não tem Então começa a articular Sabe por que que você tenta Mas na minha frente pipoca É tipo feijão Te mato com flor carioca Morou? Cê sabe? Um beijo pra depois Ganha desse cara é simples Igual o feijão com arroz Não, não, não